Oi maravilhosas! E aí minhas lindas, tudo bem com vocês aí? Espero que esteja tudo ótimo. Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. E o vídeo de hoje eu vou falar pra vocês das tendências para o outono e inverno. Já que a gente já entrou no outono, eu quis trazer, né, esse vídeo aqui pra vocês pra deixar vocês por dentro de tudo que vai rolar aí, né, no mundo da moda, no outono e inverno. Mas antes de começar, eu quero pedir pra você que não se inscreveu ainda no nosso canal. Aproveita, se inscreva aqui no nosso canal, deixa muito like nesse vídeo e me sigam lá no Instagram. Pra fazer esse vídeo aqui, eu já selecionei, né, algumas peças do site da Renner e também do site da C&A pra mostrar pra vocês, caso vocês queiram, né, adquirir alguma dessas tendências pro outono e inverno. Daí, né, você já sabe onde encontrar. Eu vou deixar todos os links das peças que eu mostrar aqui no box de informações. Quero começar aqui falando pra vocês dessas peças mais curtas. Essas terceiras peças mais curtas, né, que terminam ali na cintura. Como cropped, blazer, blusão. Vou começar mostrando pra vocês esse blusão aqui, que é um blusão mais curto, né, que geralmente, né, a gente usa esses blusões mais alongados. Mas as terceiras peças e esses blusões agora no outono e inverno vão vir aí, né, nesse tamanho mais curto, ali na cintura. Esse daqui é da loja da Renner. Adorei a cor dele, que é esse azul mais claro. Minha gente, o nosso inverno agora vai estar um outono e inverno, né, mais colorido. Esse daqui, ele tem essa golinha um pouco mais alta. E o comprimento dele é um comprimento, se mais curto, um comprimento cropped, né, esse moletom tá lindíssimo. Eu adoro essas peças mais curtas. Acho muito elegante as terceiras peças mais alongadas. Mas também acho bem estiloso essas peças mais curtas. Esse daqui tá saindo R$ 79,90. Falei pra vocês, né, que os blazers também vai vir assim, nesse comprimento mais curto. Olhem só esse daqui da Renner, minha gente, maravilhoso. Inclusive, esse daqui tá na liquidação, tá, gente? O valor dele R$ 109,90. Antes da liquidação, ele custava R$ 129,90. E ele é lindíssimo. O comprimento dele vem até ali na cintura, né? Reparem só que ele fica mais folgadinho no corpo. Não é aquela peça que fica colada. Ele fica mais folgado, que deixa o look aí mais estiloso. Essa cor clara, né, esse verde é muito fácil pra gente combinar, né, com as outras peças que a gente já tem no guarda-roupa. Outro blazer, né, nessa mesma modelagem que eu quero mostrar aqui pra vocês é esse amarelo aqui, gente. Lindíssimo. O amarelo continua com tudo, minha gente, no outono e inverno. E eu adorei esse blazer. Reparem só que aqui ele é bem decotado. Dá pra usar dessa forma, né, que a modelo colocou aí fechado. Ou também dá pra usar, pra gente usar aberto, gente. Eu achei essa peça lindíssima. Ele tem esse botão forrado aí. Eu adoro esses botões forrados ou encapados, né? Eu acho que deixa a peça mais chique. A cor tá incrível. E reparem só que o tecido dele é um cetim. Esse cetim tem um certo brilho. Nossa, gente, super estiloso. Esse daqui tá custando R$ 199,90. Mais uma peça aí, né, nessa tendência mais curta é esse casaco aqui. Tá vendo, gente? Que o comprimento dele vem até na cintura. Outra tendência que eu quero falar pra vocês que vai tá super em alto no outono e inverno é o xadrez, né? Então, essa peça aqui tem essas duas tendências, né? De ser uma peça mais curta e também de ter aí o xadrez. O xadrez, né, gente, todo ano ele vem aí no outono e inverno. Eu adoro. Dá pra fazer looks bem diferentes. Vai tá em alto também, minha gente, esse xadrez assim mais colorido. Como eu tô usando aqui nessa peça, vai tá super em alto as cores agora, né? Esse casaco aqui, ele tá custando R$ 119,90. Esse daqui é da coleção nova da Renner. Outra peça que eu quero muito mostrar pra vocês aqui. A Renner, minha gente, já tá, né, com a maioria das peças do outono e inverno, né? Eles já estão aí com a maioria das tendências. Falando em xadrez, né, continuando falando aqui em xadrez, que vai tá super em alta, eu quero mostrar pra vocês essa blusa cropped aqui também da Renner, né? Vai ter a calça, já já eu mostro pra vocês. Vai ter a calça da mesma cor aí. Gente, eu adoro em cropped. Joga uma terceira peça aí por cima, né? Fica maria. Esse daqui tá custando R$ 79,90. Então, o material dele é um algodão e a alça dele é uma alça, assim, mais grossa. E pra fazer, né, a composição desse look aí, tem também a calça. Gente, eu adoro essa calça xadrez, essa pegada mais alfaiataria. Eu acho que deixa o look, assim, super chique. Essa daqui tá custando R$ 119,90. Outra tendência que vem com tudo aí, minha gente, é o animal print. Quem me acompanha sabe, né, que eu adoro o animal print, por deixar o nosso look, assim, mais estiloso. Vou mostrar pra vocês essa blusa aqui da loja da Renner. Nessa blusa aqui tem duas tendências, minha gente. Tem o animal print e também tem a tendência das mangas bufantes, das mangas mais volumosas. Vão continuar. A gente usou muito, né, gente? Essa manga bufante vai se usar também o ombro mais marcado. Mas essa manga bufante que a gente usou muito aí na primavera e verão vai continuar com tudo aí no outono e inverno. Então essa peça aqui, né, tem essas duas tendências. A manga que é um pouco mais bufante, né? E também o animal print, ela é lindíssima, gente. Tem esse decote em V, o caimento dela ficou perfeito. E a manga dela é uma manga 3 quartos. Essa daqui tá custando R$ 99,90. Vou mostrar aqui pra vocês que o animal print também vem nos acessórios, né? Pra você que não gosta de roupa em animal print, ou nunca usou, ou tem receio de usar, mas tem vontade de inserir aí nos seus looks, é só você começar a usar, né, em acessórios, em calçados. Olhem só essa bota aqui da loja C&A. Minha gente, que bota estilosa. Ela tem o cano curto, o salto, é o salto mais baixo, quadrado, confortável. E ela é de animal print de onça. Gente, animal print de onça é um animal print, assim, muito fácil, né? Uma estampa muito fácil de fazer combinações. Ela combina com praticamente todas as cores. Você pode colocar qualquer roupa aqui que vai combinar. Essa daqui tá na liquidação, minha gente. Nossa, eu adoro fazer esses achados, sabe? Olha só. Um calçado é que vai tá super em alto na liquidação. Esse daqui tá custando R$151,99. Antes da liquidação, ele custava R$199,90. Então, pra você aí, né, que quer inserir o animal print aí, mas tem receio de usar, né? Porque geralmente, quando a gente não tem costume de usar essas estampas mais chamativas, realmente é mais difícil, né, da gente inserir aí no nosso look. Então, vocês comecem a usar com calçado ou com cinto. Comecem a usar aí pelos acessórios que vai ficar mais fácil, né, de introduzir aí essas estampas, né, nos seus looks. Outra tendência aí, minha gente, que vai vir com tudo são os babados. A gente usou muito, né, na primavera e verão, minha gente, os babados. E eles vão continuar com tudo. Quero mostrar pra vocês essa blusa aqui da loja da Rene, que ela é muito bonita. Essa cor branca é uma cor super fácil, né, de fazer combinações. E eu acho, gente, muito chique peças brancas. Essa daqui tem um babado aí nas mangas. Essa tá custando R$89,90. Nossa, bem linda, gente. Outra peça aqui que também tem a presença desses babados, né, e também tem a presença aí da estampa de poá. Eu adoro essa estampa. É o babado aí, minha gente, tá nas mangas, né. Essa blusa tem esse decote em V, maravilhoso. Ela tá custando R$89,90. Ai, gente, maravilhosa, né. Mais uma peça aqui, né, com babados. Olhem só esse vestido. Que peça linda, bem estilosa. É uma peça que ele fica transpassado. Tem esse decote mais profundo. E o babado nele é nos ombros, né. O que dá um pouco mais de volume. É um vestido mais curto. A cor dele, gente, tá incrível. E a modelo tá usando aí como terceira peça, né, essa jaqueta. Jaqueta, né, gente, é uma peça que sempre vem aí com tudo no outono e inverno. Esse vestido aqui, ele tá custando R$139,90. Esse vestido é da loja da C&A. Gente, tenho que compartilhar com vocês essa blusa, né. Mais uma vez com os babados, né, que é o tema aqui agora. Gente, lindíssima. É uma blusa jeans, é uma camisa jeans. Eu gostei demais desse babado dela que deu um tchan a mais pra peça, né. A peça ficou mais arrumada. E também o look com certeza vai ficar mais diferente, mais estiloso. Essa daqui tá custando, gente, tá na promoção. Tá custando R$122,99. Antes da liquidação, ela custava R$129,90. É, minha gente, tá na liquidação assim, né. Teve, é, um desconto bem pouquinho. Mas, enfim, vamos continuar falando aqui das tendências. Falei com vocês, né, que as mangas bufantes e essas mangas mais volumosas vão continuar com tudo agora no outono e inverno. A gente usou muito na primavera e verão. Gente, eu particularmente adoro essa tendência. Fiquei muito feliz, né, que ela vem com tudo agora. Mostrar pra vocês aqui, gente, esse vestido aqui que tem a presença, né, dessa manga bufante, dessa manga mais volumosa. Amei a cor dele. Esse lilás está incrível. O comprimento dele vem até ali na coxa, né. E o valor dele R$159,90. Esse daqui, gente, é da loja da C&A. Outra peça que também tem a presença aí dessas mangas mais volumosas. Essa blusa aqui, também da loja da C&A. Amei a cor dela, né, esse marrom mais escuro. Essa peça aqui é uma peça plus size. Outra coisa que eu achei lindíssimo nessa blusa aqui é o decote, né, minha gente. O decote quadrado. Essa manga bufante com esse decote quadrado, eu sempre falo pra vocês aqui, que deixa o look, assim, super elegante. Deixa a gente com cara de mulher rica, né. Esse daqui tá custando R$99,90. Lindíssimo. Outra peça que eu quero compartilhar aqui com vocês, gente, é esse vestido. E esse daqui tem um animal print, né, que é uma tendência que eu já falei pra vocês. E ele também tem a presença da manga bufante, da manga mais volumosa. Olha só o look aqui, que a modelo, né, compôs, é com a bota preta. Achei super estiloso esse look. Esse animal print de zebra vai tá super, super em alta. E tipo assim, essa cor preta e branca da zebra, né, é bem fácil da gente fazer combinações com looks também. Eu adoro. Esse vestido tá lindíssimo. Ele também tem esse decote, né, quadrado. O que deixa a peça aí mais elegante. E ele tá custando R$169,90. Ele também, né, é da loja da C&A. Se tem uma cor que vem com tudo agora, é o verde oliva. Olhem só essa calça aqui maravilhosa. Essa calça aqui é do site da Renner. Ela tem essas pregas aí, cintura alta. O material dela é um material sintético, tá, gente? Agora, no outono de inverno, vai se usar também muito esse material sintético. E o valor dessa peça aqui R$179,90. Outra peça, né, com essa cor aí, verde oliva. É esse vestido aqui que eu quero mostrar pra vocês. Reparem só que ele fica um pouco mais folgado no corpo. Mas dá pra gente colocar aquele cinto, né, pra marcar bem a cintura. É esse vestido aqui, ele tem essa manga 3 quartos. O valor dele R$119,90. Esse daqui é da loja da Renner. E eu quero compartilhar com vocês, minha gente, essa jaqueta aqui. Todo inverno, né, minha gente, a gente usa essas jaquetas desses materiais sintéticos, né? Essa daqui é uma jaqueta preta, né? Quis mostrar a preta pra vocês porque, tipo, combina com tudo que a gente já tem. Olha só como ela vestiu bem aí o corpo da modelo. Ficou perfeita. Deixe aqui nos comentários se vocês gostaram desse vídeo, né? Falei pra vocês das tendências que vão estar em alta agora no outono e inverno. É claro que eu não falei todas, né, minha gente? Mas depois eu volto aqui e falo mais pra vocês. E também já mostrei as peças aí, né, gente? Os links dessas peças vão estar aqui no box de informações. Se vocês quiserem dar uma olhada, é só ir lá e clicar que vocês vão direto aí pro site. Deixe aqui nos comentários qual dessas peças vocês mais gostaram. Quero agradecer vocês por terem me assistido. Você que não se inscreveu, aproveita pra se inscrever e já deixar muito like nesse vídeo. Me sigam lá no Instagram. Beijão pra todas vocês e fiquem com Deus! Adeus!